Eles serão bem-vindos, governador, melhor dizer, senadora. Agradeço, senadora Ana Emília, mais uma vez a demonstração de gentileza e de generosidade de sua parte. Eu venho à tribuna hoje, meus caros colegas, para comentar perante o Senado uma entrevista absolutamente desconcertante. Entrevista do senhor ministro do Trabalho, Manuel Dias, concedida hoje ao jornal O Globo. Esdrúxula, incompreensível. Todos nós sabemos que o ministro foi alvo de denúncias. E ele disse, nesta entrevista, que não vai pedir demissão, porque tem apoio de 99% do partido. E mais, se a presidente Dilma ousar demití-lo, ele sairá atirando. E tomará providências no dizer dele, abro aspas, impublicáveis. Pergunto, por que o ministro não publica o que é impublicável? Não é sua função, como ministro, como gestor público? Eu repito novamente algo que disse a respeito do ministro Manuel Dias. Não tenho nenhuma prova do envolvimento direto dele nesses assuntos escabrosos. Mais ainda, tem o ministro uma biografia absolutamente exemplar no que diz respeito à sua posição pelas liberdades públicas no período difícil da ditadura militar, tendo pago um preço alto por sua coragem e pelo seu desassombro. Com o PDT, minhas relações são as melhores possíveis. O PDT, a última conversa política que o governador Brizola teve em São Paulo, foi com o então candidato José Serra e comigo, na companhia de Manuel Dias, de Carlos Lupe e de Paulinho, para tratarmos do apoio do PDT à candidatura de Serra no segundo turno. E esse apoio foi incondicional. Nada foi exigido em troca. E o PDT ocupou cargos no nosso governo, como ocupa hoje, e não podemos imputar aos seus militantes nenhum tipo de conduta que possa nos envergonhar do ponto de vista da ética pública. Agora, o ministro do Trabalho está sendo acusado pelo conjunto da obra, por coisas que ocorreram no seu ministério ao longo dos anos, que teriam sido ou patrocinadas, ou pelo menos toleradas, por correligionários seus, e até mesmo por ele, antes que a coisa viesse a público, mediante uma investigação, em boa hora, aliás, levada a efeito pela Polícia Federal. O ministro diz o seguinte, tenho apoio da presidente Dilma e do partido, e se me tirarem, vou tomar providências impublicáveis. Que providências são essas? A quem o ministro está ameaçando? Será que ele está pedindo uma espécie de delação premiada às avessas? Uma delação premiada, todos nós sabemos, alguém que é acusado de um determinado crime, de um determinado ilícito, diz o que sabe, aponta os seus cúmplices, em troca da complacência do julgador. Talvez ele esteja trocando o seu silêncio pela permanência no cargo. A quem ele está ameaçando? Seguramente não a nós, do PSDB. Não. Porque em todos os momentos em que nos governos do PSDB houve casos problemáticos, suspeitos, em relação a convênios, as providências foram tomadas imediatamente. E a situação irregular foi sustada e sustada para sempre. Mas, ao imputar a responsabilidade por convênios assinados, ao imputar a governadores de Estado, de vários partidos, a responsabilidade por convênios assinados, no âmbito de secretarias de Estado, ou de órgãos de administração direta, inferiores à Secretaria de Estado, ele está consagrando a tese de que os presidentes da República, no caso Lula e Dilma, são também responsáveis pelas falcatruas ocorridas e comprovadas no Ministério do Trabalho ao longo desses últimos anos. É essa tese que ele está sustentando. No fundo, ele está trazendo a presidente Dilma para a rinha. É um episódio absolutamente desconcertante. O que fará a presidente Dilma, eu não sei. Diante disso, eu, sinceramente, nunca vi nada semelhante. Não sei o que ela fará. Agora, esse episódio expõe a fragilidade política da presidente Dilma Rousseff. Ela está hoje na posição de refém do senhor ministro do Trabalho. É disso que se trata. E além de expor essa fragilidade política ineludível que se confirma a cada minuto que o presidente, que o ministro continuou no cargo depois de ter dado essa entrevista. A entrevista do senhor Manuel Dias confirma também o estado de degradação política a que o governo do nosso país chegou. Mercê desta coxa de retalhos, deste ajuntamento mal feito, de interesses contraditórios e nem sempre republicanos, que recebem um nome sob o governo petista de presidencialismo de coalizão. Eu lamento, senhora presidente, o ministro, o senador Cristóvão, me pediu uma parte, mas eu estou falando como líder e nessa condição eu não tenho possibilidade regimental de dar uma parte que eu apreciaria muito receber de vossa excelência. É uma impossibilidade regimental. Obrigada, senador.